Pessoal, bom dia! Sou Arilson Lourenço, Guia de Turismo, contato 24992778846. Eu estou aqui no Jardim Histórico do Museu Casa da Era, na cidade de Vassoura, Rio de Janeiro. Eu estava caminhando ali no centro da cidade e uma pessoa me fez uma pergunta. Por que existia tantos barões aqui na nossa região? O que significa barão? Barão é um título nobiliárquico que era dado em várias monarquias. E aqui no Brasil também não foi diferente. Aqui na nossa região do Vale do Café, vários fazendeiros aqui fizeram fortuna produzindo café. E naquela época você tinha duas maneiras de receber o título nobiliárquico. Ou você recebia por grandeza se você fizesse uma beifeitoria para a coroa portuguesa. Exemplo, se fizesse pontes, estradas, igrejas, você poderia receber esse título. E você também poderia comprar esse título, que não era nada barato. Automaticamente, quando o homem recebia o título de barão ou comprava o título de barão, a sua esposa se tornava baronesa. Esse título não era hereditário, não passava de pai para filho. Mas ele era vitalício, que durava a vida toda. A palavra barão é de origem germânica, que significa homem livre, baronesa, mulher livre. No século 19 existiam várias pessoas com esse título nobiliárquico aqui na cidade de Vassouros. Dezenas de barões viviam aqui. Então a cidade de Vassouros naquela época também era conhecida como a cidade dos barões. E nós, pessoal, não podemos esquecer das milhares e milhões de pessoas escravizadas que deram seu suor, seu sangue e sua vida pela construção do nosso país. Então essas pessoas jamais poderão ser esquecidas. E a cidade de Vassouros é isso. É história, é cultura, é arte. A cidade de Vassouros é turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouros. Visite, valorize e preserve. Pessoal, dá um like no canal. Compartilhe. Turismo você mais culto. E sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouros. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.